E aí, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um dia que eu vou gravar várias coisinhas, vou vlogar tudo e vou deixar pra vocês. Começando com o look que eu escolhi pra hoje. É esse, minha gente. Eu achei que era até maior, mas tá bem curtinho. E é bem transparente, aí eu coloquei a sainha. O neguinho já tá aqui me esperando com a cara de tipo, tá bom, neguinho, bora? E aí, hoje a gente tem uma parada aqui em Alibit e aí eu vou tentar mostrar o que eu puder pra vocês. Não sei como vai ser a saída, não sei como vai funcionar pra, de fato, pegar os tickets pra sair, não sei. Então eu decidi que vou gravar tudo e vou mostrar pra vocês. Descemos, minha gente. E aí, ó, pegamos essa fila aqui pra pegar o ticketzinho e partir. Vamos ver como é que vai ser. Pegamos os tickets aqui, ó, e agora tem mais fila pra descer. Não é tudo. Eu já comecei com tudo, né? Já comecei falando, já comecei aí, ó. Mas, se você ainda não me conhece, eu sou Rayane Maria e esse aqui é meu canal. Eu falo um pouquinho de tudo, minha gente, mas o que eu amo mesmo é moda. Mas tudo que eu venho a fazer, eu tento gravar e mostrar pra vocês. Então, sejam bem-vindas a esse vídeo. Não saiam daqui, fiquem até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Saímos dele e agora a gente tá aqui dentro, indo pra ilhazinha ali na frente. E é isso, partiu. Chegamos. Vamos só descer aqui, ó. E dar uma volta aqui nessa ilha amada. A gente já veio aqui, é a segunda vez que a gente tá vindo aqui. Chegamos aqui no centrinho, galera. E olha, tem um monte de coisinha legal. Uma feirinha aqui e tem umas coisinhas em crochê, ó. Olha que perfeito, que divo. Eu amei, eu amei, amei. Amei a saia que tá ali atrás. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu compro alguma coisa, mas eu amei. Tamo aqui no centrinho, ó. A gente tá olhando os valores dos passeios e tal, mas a gente acredita que nem vai conseguir comprar. Porque acho que tem pouco tempo aqui, mas o pessoal tá aí dentro, ó. E é isso, gente. Ó, gente, que lugar perfeito, lindo, maravilhoso, tranquilo. Uma vai, o que mais posso falar? Meu Deus, perfeito demais. Obrigada, Deus, obrigada, 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 obrigada. Saímos de lá, galera. E aí eu tô vindo aqui pra dar uma volta mesmo, ver as lojinhas, ó. E ver o que tem. Vou até entrar aqui, ó, que tem uma sainha. Isso é um açaio, um crópede. De crochê, bonitinho. Vou mostrar. Ó, super bonitinha. Ah, não, mas é um top. Ah, já não gostei. Você quer uma saia. É pequenininha aqui. Essa loja aqui também é bem legal. Vamos ver como é que é aqui. Também não é muito grande, mas deve ter bastante opções de coisas, sabe? Ó, os crópedes bonitinhos, sandália. Tô voltando, galera. Vou lá na MAC. Vou pegar algum lanche. Porque a gente vai ficar o dia todo por aqui, né? E tem que comer alguma coisa. E depois a gente volta pro navio. Então, me comida lá no navio de novo. Cheguei aqui, ó. Chorão. O neguinho já tá ali. Já pegou o lanche. Saímos de lá. E olhem isso. Olhem essa vista. Olhem como tá azul. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Olha pra isso. Deitei aqui, galera. Era pra eu pegar um solzinho. Again. E essa piscina tá gostosa. Tomei um banhozinho agora, ó. Tá gostosa. Tá quentinha. Indo embora daqui. Foi mara. Chegamos aqui, ó. No barquinho pequenininho. Pra gente embarcar de volta pro cruzeiro lá. Partiu. Deu tudo certo, minha gente. Ainda bem, né? Graças a Deus. Estamos já dentro do cruzeiro. Apreciando aqui, ó. Olha que coisa linda. Sério. Parece um quadro. Gente, voltei pro quarto. Acho que eu vou logo tomar um banho. Me arrumar. Porque hoje tem a festa do branco. E aí... É isso. Gente, mais um look aqui pra vocês. E hoje vai ter a festa do branco. Então eu coloquei a botinha maravilhosa. Com brindinho, ó. De uva. E vou ter esse vestidinho. Que ele... Sim, exatamente. Ele é todo aberto. Mostra a minha calcinha. Eu coloquei a saia por baixo. Pra melhorar. E é isso. O que vocês acharam? Aí a Patrícia vai mostrar o look dela. Olha aí, nenê. Xê. Xê. Xê, patrocina. Por que ela tá achando patrocina a gente? Tem sobre, Xê. Tá aqui, ó. O lookinho. É isso. Aí... Tá bonito. O que vocês acharam? Eu gostei. Ah, coloquei essa bolsinha azul. Era pra ser uma branca, mas eu não tenho. Então vai azul mesmo. Ah, tipo, vamos lá. Estamos todos prontos... Para a festa do branco. Mas primeiro a gente vai jantar. E eu vou mostrar pra vocês. Chegamos no restaurante. Muita gente de branco. E outra coisa. Esse é o restaurante mais claro que eu vim até agora. Porque o resto é tudo escuro. Tá valendo. Tem outra de brigou de aplicação que tá fazendo conta. Eu acordo e tenho um monte de folha do lado da cama dele fazendo o seu prato. Não é o touch. I can't live without it. It means too much to me. Everybody needs. I want you and someone who'd be there to the very end. And that's the way everybody feels. Everybody. Everybody please. When I'm different, we're all the same. I want you and someone who'd be there to the very end. I want you and someone who'd be there to the very end. I want you and someone who'd be there to the very end. Estou aqui com cara de outro dia ali realmente. Porque ontem eu me diverti. E cheguei e não gravei pra vocês finalizando o vídeo. Mas foi muito, muito, muito mara. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos embora que hoje é outro dia. E foi isso, amores. Espero muito, muito, de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá teu like. Se inscreve no canal que vai me ajudar muito. E outra coisa. Se gosta de vídeo dessa forma, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você tem dúvida de alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Que vai ser muito importante pra mim. E também pra eu criar novos conteúdos pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.